Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquira na área, canal Alerta do Tempo, muito grato pela sua presença, pela sua inscrição, tá? E vamos logo de informação e atualização, porque a prisão do tempo aí indica um alerta para ciclones, frio e chuva em algumas localidades. Eu vou começar pela chuva. Deem uma olhada aqui em partes lá da região norte e nordeste. Vamos lá. Então, vocês podem perceber aí através da imagem do modelo SMWF, que essa chuva continua um pouco mais concentrada no norte, em parte da região norte e em parte do nordeste. Essas nuvens carregadas ali no litoral do nordeste, também na faixa norte, ali da região norte do país. Em contrapartida, o ar segue predominantemente um pouco mais úmido também, no Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre e por todo o sertão interior nordestino, tá? A possibilidade de chuva desde o litoral do Ceará até o Piauí, e isso sem risco de grandes volumes acumulados. Ali no Maranhão, pegando parte ali do litoral do Maranhão, chuva ocorrendo de forma de pancadas ao longo do dia e etc. Mas a chuva segue concentrada no norte do país. As condições permanecem muito semelhantes ao que eu acabei de falar ali para o litoral norte da região nordeste, enquanto o interior de ambas as regiões continua com tempo firme, tá? Pelo menos até o fim dessa semana, tá? Tem atenção também ali no litoral nordestino, pegando João Pessoa, Maceió, Recife, a chuva até vai diminuindo, tá? Vai diminuindo aí essa chuva acumulada do dia 4, presente data, indo até aí o dia 8, tá? O modelo não está abrindo, ele está indo só até o dia 6 aí, mas pra mim aqui está aparecendo até o dia 8. Então vale destacar que isso vai diminuir, mas ainda muito umidade, tá? Pode favorecer uma chuva fraca a moderada até o fim dessa semana, tanto aí em partes do norte e do nordeste do país, tá? Atenção também para a formação de ciclone, tá? Nós temos aí a caminho a formação de dois ciclones, vocês podem ver aí na tela de vocês a formação do primeiro ciclone, a tendência então de mudança nisso tudo aí. Tudo isso devido à oscilação antártica, tá? Ela está extremamente negativa e isso também que está gerando esse frio todo também, tá? Então vai preparando as cobertas aí, porque realmente tem duas frentes frias a caminho e formação de dois ciclones extratropicais, tá? Então a gente nota claramente que essa mudança desse padrão, ele se estabelece no centro-sul do Brasil nos próximos dias. Aumento de eventos de precipitação devem ser mais frequentes, óbvio, na região sul. Primeiro evento já ocorrendo no fim dessa semana, com atuação do sistema frontal, que de forma assim inicial, ele vai ficar estacionado. E posteriormente, para a formação de um ciclone extratropical, potencial de chuvas intensas, muitos temporais no Rio Grande do Sul, tá? Em meados da outra semana, outro ciclone se forma, a tendência aponta para um evento mais intenso e que atinge todos os estados da região sul e vai influenciar também o Mato Grosso do Sul e parte do sudeste ali, indicando a princípio o estado de São Paulo. Eu sigo atualizando vocês aqui, ó. Então, na próxima quinta-feira, dia 6, as instabilidades se formam no Uruguai, devido à formação do sistema frontal, que vocês podem ver aqui na imagem, vocês podem ver aqui na animação, né? A formação desse sistema frontal, que vai atingir o sul do Rio Grande do Sul, somente a partir do meio da tarde, lá pela próxima quinta-feira, né? De dia 6. Então, o sistema não consegue avançar muito pelo estado e os eventos de chuva ficam muito concentrados ali na campanha e sul, né? Ocorre até com forte intensidade no período da noite, com potencial para tempestades. Na sexta-feira, ao longo da madrugada, essa frente fria, ela ganha intensidade, vai avançando até a faixa central do território gaúcho, Há potencial de chuvas intensas, de tempestades no oeste, campanha, região central, metropolitana de Porto Alegre. O sistema se mantém estacionário, deixando o dia muito chuvoso nessas áreas. A tensão maior fica por conta, ali, do período da tarde, quando uma região de cavado, né? Essa região alongada, né? Tratando-se dessa extensão, de uma baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai, se desenvolvendo sobre o Rio Grande do Sul. Assim, as instabilidades ganham mais intensidade, se espalham por toda a metade sul do estado e levam potencial para eventos de tempo severo. Essa condição se mantém, tanto na madrugada, quanto na noite de sábado, dia 8. Então, potencial mais tempestivo é aí, tá? Com queda de granizo também pode se estender até o norte do território gaúcho. Vocês podem perceber também, além dessa animação, né? Tá aqui o segundo ciclone, mas o potencial para rajadas, tá? Isso chama atenção. Porque esse cavado, ele evolui essa área de baixa pressão, tá? E as chuvas atingindo todo o Rio Grande do Sul, passando a ocorrer no sul e oeste de Santa Catarina. Então, essa baixa pressão, no período da tarde, passa a atuar no oceano, caracterizando, então, o ciclone extra-tropical, com sua frente fria avançando pelo território catarinense e, posteriormente, a partir do fim do dia, sobre o Paraná. Vocês podem ver na imagem aí o ciclone extra-tropical que traz potencial para rajadas de até 80 km por hora no período da manhã, pegando ali a parte leste do Rio Grande do Sul. Com o deslocamento da frente fria também, atuação mais do ciclone próximo da costa, ali da região sul. Essas rajadas pegando o leste do Rio Grande do Sul. Muita ressaca, muita agitação marítima, tem chance disso. Tanto a costa gaúcha e o sul de Santa Catarina. No domingo, já está um pouco mais afastada. A frente fria consegue influenciar a parte de São Paulo. Algumas pancadazinhas isoladas. Eu vou atualizando vocês aqui com isso. No oeste, centro e sul. O que também acontece no leste do Mato Grosso do Sul. Quando a gente analisa o segundo ciclone, que é essa imagem aqui, que está na sua tela. Como é que eu adiantei agora há pouco. Já na segunda-feira, lá pelo dia 10, outra região de Cavado se forma sobre a região sul. Isso se intensifica a partir da tarde. Inicia o processo de formação de outro ciclone extratropical. Como no ciclone anterior, há potencial de chuvas intensas e de tempestades entre o Rio Grande do Sul e o Meio Oeste de Santa Catarina. No entanto, o maior risco para eventos de tempo severo acontece a partir da madrugada da terça-feira, lá pelo dia 11, quando uma baixa pressão se forma no Rio Grande do Sul, trazendo potencial de chuvas extremamente intensas e muitas tempestades. No período da tarde, o ciclone se forma próximo à costa do território gaúcho e a frente fria associada a ele, a esse sistema, avança pelos demais estados da região sul, chegando até o Mato Grosso do Sul. Então, entre a noite e a madrugada de quarta, a frente fria chega ao oeste e sul de São Paulo, pode influenciar todo o sudeste, tem massa de ar polar na retaguarda, vai ter frio, e sensação térmica, ainda com temperaturas menores. Lembrando que no sudeste, esse segundo ciclone, a frente fria, não há potencial para eventos intensos, assim como na frente fria anterior e no ciclone anterior. Tá certo? Antes de terminar, só demonstrar aqui para vocês. O sistema hoje não está colaborando aqui, tá? Da transmissão, mas eu acho que quando eu compartilhar aqui a tela, vai aparecer. Apareceu sim. Então, vocês podem reparar, opa, vocês podem reparar aqui, né, que a oscilação antártica, que eu estou no CPC do NOA aqui, ela está extremamente negativa aqui, olha só. Então, isso contribui justamente para o avanço desses sistemas, né, os transientes, justamente sistemas transientes, avanços de frente fria, massa de ar polar, a gente está justamente no inverno, contribui para tudo isso que está acontecendo no país aí. Atenção para também regiões de serra aí, que após a passagem desses sistemas, o frio aumenta, tá certo? Que justamente quando passa esses sistemas, de baixa pressão, vem um sistema de alta, a massa de ar polar na retaguarda. Gente, deixa eu voltar aqui. Hoje está lento mesmo. Agora sim, faz parte. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fique na paz, com Deus aí, um excelente dia. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração com o canal, seja bem-vindo, também está na descrição. e você está no alerta do tempo, inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais do YouTube, com muita informação de qualidade, responsabilidade e veracidade, tá certo? Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado, muito obrigado mesmo, pela confiança depositada aqui, em ambos os canais, e o crescimento também. Foi. Qualquer atualização, eu entro aqui. E aí E aí